Gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. O vídeo de hoje é direcionado para os meus amiguinhos adolescentes. A tia Fabiola vai falar hoje, então prestem atenção, sentem no sofá, porque agora vem história. Mas as mães podem assistir também, tá? É um recadinho para todo mundo aqui. Tem uma britadeira aqui no fundo, falando, enchendo o saco, fazendo barulho, mas ok, se concentrem na minha fala. O título já diz tudo, né? Empoderamento Tim. Que, na verdade, não é um empoderamento, porque eu odeio essa palavra, foi meio um sarcasmo, né? Todo mundo já foi adolescente, todo mundo já passou por essa fase, mas é óbvio que você não vai escutar seu pai e sua mãe, já sei, porque os meus também não ouvem, não acontece só na sua casa. Eu sei que o legal é sempre a tia, o vizinho, o fulano, a amiga do ciclano, nunca é sua mãe e seu pai. Isso é normal, porque eu também já passei por isso, eu sei como é. Mas o que eu tô pra falar aqui? Que, gente, essa fase adolescente é difícil. Sim, é difícil, como também vai ser difícil mais pra frente quando você virar adulto e depois entrar na menopausa, andropausa e, por assim dizer, que são problemas hormonais. Não são problemas, na verdade, são fases hormonais. Por que que a gente fala do adolescente, a primeira fase hormonal que é difícil? Eu já fiz em outros vídeos, mas eu vou repetir aqui. Você era criança, fofinho lá, óbvio, sem responsabilidades. Aquela vida delícia, acorda, vai brincar lá no banho de areia, vai no clube, delícia. Pra sua mãe também foi delícia. Então, não tem responsabilidade de tudo isso. Depois começa aquela coisa, escola, 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 responsabilidade, um monte de coisa. A vida fica chata? Fica pra todo mundo. Mas não dá pra também largar e falar Ai, que mundo, nossa, que horror. Não fica pensando nessas coisas, porque a vida é assim, gente. Se a gente não tivesse as responsabilidades que a gente tem, a vida seria também uma droga. Se você não tem o objetivo de vida, a sua vida, você acorda pra quê? Vai dormir pra quê? Não tem que questionar. Quando a gente começa muito com essas questões, elas vão acontecer em todas as cabeças. Posta o seu amigo falar que... Porque tem um amigo descolado que fala Ai, imagina, não, não pensa nada disso, nada a ver, não sei o que, não, não. Pensa, todo mundo vai ter o perrengue de Pra quê? Ó a vida, ó o mundo, pra quê que eu tô estudando? Pra quê que eu tô acordando? Pra quê que eu tô dormindo? É hormonal, calma que passa. Primeira regra, não pensa nada à noite. À noite é um caos. A nossa cabeça é caótica. Tudo de ruim, a hora que você deitar a cabecinha no travesseiro, vai vir tudo de ruim na tua cabeça. Vai vir a minha prova de amanhã, o meu horário de amanhã, nossa, não sei o quê. Ai, eu briguei com não sei quem, não sei o quê. Então não pensa. Aprende isso pro resto da sua vida. Deitou a cabecinha no travesseiro? Para. Pensa em outras coisas. Por isso que tantas pessoas falam de meditação, disso, daquilo. Porque as pessoas agora ficam com aquela coisa fulminante na cabeça, 24 horas. À noite não é hora pra pensar em problema. Porque à noite é onde tudo vai ser ruim pra você. Tudo. E de manhã, eu te garanto, quando você acordar no dia seguinte, aquilo que você tava pensando, você vai lá, nossa, vai me elucidar. Porque o corpo da gente é assim. Toda a parte, se você for estudar na sua aula de ciências, biologia e tudo mais, pergunta como é o funcionamento da sua hipófise, de como é todo o seu horário circadiano, que tem um porquê. Então não é só você, ai, dá um antidepressivo, ai, meu filho não tá conseguindo dormir. Ai, calma, gente. Calma que é químico, tudo vai acabar. Então não fica botando caraminhola na tua cabeça. Não fica deixando pra pensar que a sua vida é ruim. Sabe, todo mundo vai ter o perrengue, todo mundo vai ter a parte boa, a parte ruim. Com 16, 17, você não vai saber o que você quer da sua vida, vai ser um problema. Isso sempre é um caos. Por que eu tô falando tudo isso? Porque tem umas coisas que as pessoas estão misturando, que de tanto escutar... Ai, Raquel, adolescente aborrecente. Ai, deixa, adolescente. Não deixa. Não deixa, agora é um recadinho pras mães. Porque o adolescente precisa do suporte. Precisa de um respaldo. Porque é confuso. É muito confuso. É que a gente, depois que entra na menopausa, endropausa e tudo mais, vai ficando mais velho, A gente já viveu, então a gente já sabe que tudo isso é razão de ser daquilo, de tal coisa. O adolescente ainda não sabe. Tá começando aquele perrengue naquele momento. Então precisa de suporte. Não adianta se trancar no quarto, fechar a porta e tchau pro mundo. Porque vai ter uma fuga, não vai ter por onde. Então você, adolescente, saiba que todo mundo passa por isso. Isso é a primeira coisa. Outras coisas, ou as outras coisas são... Educação, bom senso, generosidade, respeito ao próximo. Isso, gente, não é questão hormonal e nem de adolescente e nem de aborrecente, como todo mundo chama, e nem de nada. Não é uma questão... Isso aí é educação, educação. Isso eu tô falando pra vocês. Respeito ao próximo é respeito. Independente se você é adolescente, adulto ou um senhor de idade. Isso independe. Então você aprenda pro resto da sua vida que precisa ser educado. Precisa respeitar o seu pai, sua mãe, seus mais velhos. Ah, respeito mais velho. Mas a partir do momento que você é uma pessoa que respeita os outros e se respeita, eu tenho certeza absoluta que você não vai ter precedente pra ninguém perder o respeito por você. O cara chega lá no seu intervalo, lá, tipo... Meu senhor... Descasca em você. A partir do momento que você xingou, falou palavrão ou deu na cara dessa pessoa, perdeu a razão. A partir do momento que você respeita a si mesmo e impõe respeito ao próximo, eu te garanto que as pessoas não vão ser bestas com você e vão pensar duas vezes antes de mexer com você. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é... Eu sei que adolescente é difícil pra caramba. Eu sei que a gente fica inseguro por uma série de coisas. Mas tem uma coisa que adolescente confunde muito, que é o quê? O poder e achar que é um escudo poderoso, que nada vai acontecer com ele. Eu já passei por isso. Se eu for lembrar tudo que eu fiz e falar... Gente, como pude fazer isso? Por quê? Porque quando a gente é adolescente, a gente não entende os perigos da vida e tudo mais. Quanto mais jovem a gente é, mais autêntico, mais desbrava... A gente quer desbravar tudo. A gente fala... Meu, fazer isso, fazer aquilo, não sei o quê. Não, sem coragem, tenho. Você pula de tudo quanto é... Tudo que você queira fazer, assim, tipo... Pular de paraquedas, bang jump, andar de tudo que você tem. Pode fazer agora, querido. Porque depois, mais velho, você vai pensar 30 mil vezes. Depois que tiver filho, então, 40 mil. E depois vai piorando. Então, faz tudo já. Se você é adolescente, faz agora. As coisas de esportes radicais. Sei lá, quero fazer coisa segura, óbvio, né? Não tô aqui falando... Ai, pula agora lá, sei lá. Vai fazer um parkour descendo do 40º andar. Não é bem assim. Porque essa sensação de poder que vocês têm, que o adolescente tem, é uma mistura. O empoderamento que eu tô falando aqui é justamente por isso. Vocês têm a sensação de poder, só que vocês não têm o poder. Vocês não sabem ainda o que é a vida, ação, reação. Vocês não têm noção ainda. Se vocês só vão entender, se vocês fizerem aquilo. Então, sei lá. Ai, o que acontece se eu sair pelado, ou se eu puser a bunda na janela lá do carro? Você pode ser preso por, sei lá, assédio moral, ou X milhões de coisas. O mundo tá tão chato agora, que vão achar 300 mil coisas pra te pôr no meio de um perrengue. Então, é isso que eu tô falando. O adolescente tem uma sensação que não é verdadeira de poder. Então, vocês têm que aprender que essa sensação de... Não, eu posso, eu faço. Não, não tem perigo. Tem perigo. Hoje o mundo tá perigoso. Hoje o mundo tá totalmente errado. Então, vocês têm que pensar e ler muito. E ver todo o perrengue que tu tem no mundo inteiro. E ver o que acontece, se isso, se aquilo. E saber das regras. Não adianta você saber só querer a parte boa do empoderamento. Ai, eu sou poderoso, não, eu posso tudo, não sei o quê. Só que você não sabe a parte ruim. O fato é esse. Se você souber ação-reação, tudo bem. Você tá responsável por aquilo que você tá fazendo. Agora, achar que pode tudo e não saber aquilo que vai passar. E por sorte, não passar pelos perigos da vida. E não ter as consequências da vida por sorte. Ai, eu acho um inconsequência, responsabilidade e tudo mais. Fora que tem teu pai e tua mãe também, né, querido. Que deu PT lá, vai preso. Não, não é você que vai. Então, vocês têm que saber de tudo primeiro. Pra depois você saber, ah, será que eu faço aquilo mesmo? Será que eu não faço? Tipo, droga. Tô falando mesmo de bebida, droga, um monte de coisa. Por quê? Eu sei que adolescente é inseguro. E às vezes pode, por mais que seja o foda... Aquele amigo que você tem, que é o popular da escola. Pode ter certeza que ele tem um ponto lá de insegurança fato, tá? Não é diferente de você. O popular da escola, o que te ferra no bullying, o que te... Sabe aquele lá que... Tipo, você sai pro intervalo, o cara te ferra a vida, que você vai chegar chorando em casa. Ele também tem um ponto de insegurança. Meninos e meninas, saibam disso. Todo mundo tá passando pela mesma idade, pela mesma coisa que eu tô falando aqui agora. Isso é fato. Você pode destrinchar que vai ter. Se chegar o mais popular, putz, eu peguei, comprei bebida, não sei o quê, bebeu, encheu a cara, deu PT, sei lá. Foi pra UTI, aconteceu alguma coisa, pai e mãe vai ser chamado, vai ser processado e tudo mais. Eu sei que tem uma insegurança que a primeira coisa que vocês fazem é o quê? Vou beber. Por quê? Ou vou me drogar. Ou sei lá o quê. Por quê? Porque aquilo te tira daquele momento que você tá tenso. Então você tá tenso com a escola, tá tenso com o provo, tá tenso com não sei o quê. Ai, sei lá o que eu vou fazer. Ai, tipo, aí vem um, faz bebida, não sei o quê. E aquela coisa que não é pra tua idade, óbvio, porque na parte hormonal, cerebral e um monte de coisa biologicamente falando, que você pode perguntar pra ser professora de biologia. Você não está preparado pra aquela ação fulminante do álcool e das drogas. Isso é fato. Mas vai te dar uma sensação de falso poder. É aí que vem o perrengue, porque além de você já ter o normal, né, o equilibrado lá, que a gente já tem aquela sensaçãozinha de poder, você vai ter uma variável que é droga ou bebida. E o que eu mais tô vendo hoje em dia é adolescente bebendo pra caramba. E tipo, como se não houvesse amanhã, gente. Tipo, ai, eu não sei como vai ser já já o fígado de todo mundo, porque o negócio tá feio. Vocês já experimentaram sair pra dançar, ir pra uma balada sem beber? Vocês não sabem o que é música. Vai pra uma aula de dança, vai pra uma coisa bacana de se fazer, tirando esporte, porque também tem muita gente de esporte que faz a mesma coisa. Pra sair fora um pouco do eixo. Isso não é idade pra sair do eixo. Todo mundo tá inseguro. Todo mundo tem o perrengue com a menina que não quer ficar aqui. O menino, ai, eu tô afim do fulano, ciclano. Ai, a fulana bebe, não sei o quê. E ela é mal descolada. Não é descolada, gente. Não é assim. Dá pra ser descolado, inteligente, bacana. E não beber e não fumar e não fazer nada. Aqueles, todos os cigarrinhos eletrônicos que estão fumando agora, estão achando o máximo, né? Fica aquilo, parece chupeta. Fica... Fica aquilo lá 30 horas. Meu, mudou a chupeta, saiu da chupeta e foi direto pro cigarro eletrônico. Só que aquilo a consumo é muito pior. Porque o cigarro dá trabalho, né? Se você parar pra pensar, tem que sair do lugar que você tá, acender, se esconder, não pode cheirar, não pode não sei o quê. Aí fica todo... Ai, não, muito trabalho. Aquilo tá na mão de tudo, um monte de adolescente. E aí fica aquela chupetando naquele negócio. 20 horas. Aquilo consumo é muito maior de tudo, de nicotina, disso, daquilo. Então que tal se vocês pausassem um pouco essa história e tentassem encarar todas as dificuldades de forma clara e objetiva. Com a cara e a coragem, gente. Vai pra uma balada, eu garanto. Eu adoro, eu não posso falar que eu sou a rainha da pista de dança. Sempre gostei. Mas assim, eu não troco nada pra uma pista de dança. Se eu tô numa pista de dança, eu tô dançando, 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 a música é uma coisa deliciosa. Você não precisa beber, não precisa nada pra você ficar dançando. E tudo vai acontecer. Tudo. Você vai se soltar, vai gerar endorfina. Aquilo é uma sensação boa. Que você não vai precisar de nada além daquilo pra se divertir. Então se você tá apaixonado por alguém, não tem aquela borboleta no estômago, aquela coisa gostosa que você tá apaixonado. Pra que vai encher a cara junto? Pra que? Se já tá numa sensação gostosa, aproveita aquilo. Aproveita que os hormônios agora estão enlouquecidamente enlouquecidos e no pico, pra você sentir toda a sensação pura que você tem aí. E não drogado, nem alcoolizado. Eu tô falando tudo isso porque eu vejo muita gente caindo. O que que é adiantado? Aí olha só, vai pra balada. Nem sabe o que que é balada, porque já chega do esquenta bêbado pra balada. Aí chega na balada, e aí bebe mais ainda. Aí não curte nada, por insegurança, porque também vai dar PT, e aí vai ficar falando, todo mundo a semana inteira vai ficar falando de você, da balada do PT. Aí você viu fulano que deu PT? Meu, puta cara. Nossa, o cara bebeu até não sei o que. Vomitou, e não sei o que. E menina então, que sai carregada? Gente, os adolescentes aqui que assistem o canal, que gostam, mas que fazem tudo isso que eu tô falando. É, que óbvio que eu não vou saber quem são. Mas, eu só quero que reflita. É só isso. Assiste sozinho, nem mostra pra tua mãe, então. Não mostra pra mami, não fica a gente tirando mais de saco ainda. Mas assim, eu queria muito que vocês me ouvissem, já que vocês gostam do conteúdo que tem aqui, já que eu vejo que tem um monte de adolescente aqui. Então, escuta o que a tia falou. A Fabrana tá falando, ó. E assim, o que que a gente tem que pensar nesse momento? Ah, mas a minha mãe não sei o que fazia, não sei o que fazia. Fazia antes, o mundo mudou, ficou mais perigoso, ficou, tudo ficou mais chato, as regras tão mais chatas, as leis tão mais chatas, tá tudo mais chato. Fora isso, que tá mais chato, que óbvio, tudo tá mais perigoso. Eu quero que vocês reflitam o seguinte, curtam a idade que vocês têm, no momento que vocês têm. Porque depois vai passar, e aí você fala, putz, eu perdi tanta, tanta coisa que eu podia ter feito com essa idade. Que era uma idade que eu não tinha responsabilidade nenhuma. Que era uma idade que, tipo, eu ainda tava debaixo dos meus pais, que eu podia fazer mil coisas, me divertir, viajar, de uma forma mais leve. Porque depois você vai trabalhar, vai casar, e vai um monte de responsabilidade, ou vai casar ou não vai, ou vai ter filho ou não vai. Vai ser responsável por várias coisas que você vira, né, tirou o CPF, vou ficar boa a tua vida. Ou você é um cidadão. Mas, assim, tentem aproveitar a vida sem esses estímulos externos que sejam de droga, de bebida, ou até de antidepressivo e tudo mais. Isso vai passar, isso vai melhorar. Ninguém é, assim, você não é único, você não tá em dúvida neste momento da sua profissão, porque você tem... Todo mundo é assim. Todo mundo, na mesma idade, passa pelas mesmas inseguranças. E eu garanto que até o popular da escola passa por esse momento. Até a menina que você acha gostosa, ela fala, dona Maravilhosa, ela passa por esse momento. Então, não é só você, você não está sozinha no mundo. É difícil, mas passa. E tenta passar essa melhor fase da sua vida de uma forma limpa. Que daí você vai virar um adulto maravilhoso. E daí na frente você quiser encher a cara, minha filha. Depois já foi, 20 anos, 21, aí o problema é teu. Pelo menos você já sabe quem você é e que jeito que você é, qual é a sua personalidade, se você é segura ou insegura, e aí sim você vai atrás do prejuízo. Não agora, nesse momento. Tá bom, meninos e meninas? Então é isso, um beijo, tchau.